Eu queria agradecer muito a você que assiste e comenta aqui no meu canal. E eu queria saber qual é a sua melhor dica de inglês. Vamos colocar nesse vídeo aqui aberto. Pode ser para tudo, para praticar, qual o melhor site que você gosta, algumas curiosidades, mas principalmente de apontar conteúdos interessantes. Eu fiz alguns vídeos aqui e aí o pessoal deixa no comentário Contribuições Incríveis, que eu não conhecia mesmo. A gente está sempre aprendendo. E é isso que eu trago aqui também no meu curso. Eu dou aulas presenciais aqui no Rio de Janeiro e também por Skype, por videoconferência para o Brasil todo. Se você tiver interesse, manda um e-mail para mim, que é paulonidec.gmail.com Você pode ver mais lá no final do vídeo, eu deixo os contatos. Mas o que eu quero dizer é que o pessoal deixa umas contribuições, umas dicas, umas coisas nos comentários que são muito legais. Que às vezes é melhor até do que o conteúdo do meu vídeo em si. Então eu quero saber qual é a sua melhor dica de inglês. Qual é o site que você usa, como você faz coisas diferentes para aprender inglês. Pode ser coisa simples também. O que você faz e funciona para você, que você gostaria de recomendar para os outros. Então esse vídeo vai ser baseado nos comentários. Eu quero trocar essa ideia aí com vocês. Eu vou ler atentamente, responder também e a gente vai trocar esse papo nos comentários. Para, em relação ao vídeo em si, você também pode ver outros dois vídeos meus que podem ajudar. Chamado como aprender inglês sozinho ou como praticar inglês sozinho. Que eu dou um guia lá de uma série de coisas para você fazer. Então se você não lembrar nada, além de você ler os comentários, você pode ver esse vídeo. E também um vídeo chamado não vou dizer como pensar em inglês. Então veja, num termo geral, veja meus vídeos anteriores também, que revisar é muito importante. Então deixe aí nos comentários que eu estou ansioso para saber o que você tem a dizer e qual a sua melhor dica de inglês. Bem, aguardo vocês lá nos comentários, eu vou verificar. Curta também, inscreva-se aqui no canal. Muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima. Tchau.